Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant aqui no nosso ninho E hoje nós vamos fazer aquela série aqui do canal, aquele quadro da onde a gente vê agentes criados por fãs de Valorant Só que tem que ser aquela parada completinha, tem que ter arte, tem que ter habilidade E aí a gente decide se ficou equilibrado e se tá pronto pra entrar no jogo ou não Já tem vários agentes aqui que eu trouxe pra vocês, inclusive eu vou fazer uma playlist separada pra gente poder curtir sempre assim Se você quiser fazer um Ruja Flix, vai tá tudo junto Então eu vou fazer essa playlist pra vocês, eu prometo Aí vão estar todos os agentes na mesma playlist, deve ter uns 5 ou 6 já aí no canal E hoje nós vamos de Raksha, Raksha, deve ser Raksha Eu acho que é assim que fala, posso tá falando errado? Posso, provavelmente Mas a parte mais legal disso tudo é que, pelo que eu percebi, foi feito por um BR, cara É isso aí, olha que legal Tava olhando aqui, ó, Leandro Mendes é o nome dele O cara fez uma parceria aí com o João, que fez a arma dela Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, tem uma arma também Cara, o pacote completo Eles arrasaram e vocês precisam conhecer Lembre-se, o link do Artstation dos dois vão estar aqui na descrição E fica o meu muito obrigado aí por esse conteúdo fabuloso, cara Eu fiquei apaixonado e bora Vamos lá, vamos ver o que que a Raksha tem pra gente Vamos, vamos junto? Aqui nós temos um visual dela completo pra gente ver ela de caba-rabo, né E como você pode ver, ela trabalha com flores Fica bem evidente quando você olha pra ela Ela tem um saquinho aqui que pode ser um saquinho de alguma coisa Que a gente já vai descobrir Não vou dar spoiler, já ia falar do que que era Mas deixa vocês aí curiosos Temos aqui também atrás, no nome dela, as flores, né Fica tudo muito evidente, cara Ela é indiana Fica bem característico também Principalmente quando a gente vai conhecer as habilidades dela Então vamos lá, vamos pra próxima tela aqui E olha aí, aqui nós já temos um panorama geral da Raksha, cara Temos aqui a ghost dela Tem detalhe dessa, tem vídeo dessa ghost Eu vou mostrar pra vocês em detalhes Feita pelo João, em parceria aí com o Léo E olha aí, temos então aqui um spray dela também Sorry, I'm new here Acho que é isso que tá escrito ali Minha visão é meio usada, né Temos aqui ela então na pose do card Muito legal A pistolinha dela em game A mãozinha dela aqui em game, muito bacana E ela é uma sentinela Como a gente pode ver aqui em cima No canto direito, ela é uma sentinela E aqui nós temos as informações e as suas habilidades Primeiro, Raksha é uma floricustu... Uma florescultura, foi ótimo Raksha é uma florista Que tem cuidado de jardins na Índia, né Cuida dos jardins lá na Índia Com habilidades florais, digamos assim Ela combina produtos naturais com químicos Para manter os inimigos longe Ou evitar os inimigos Com uma excelente mira, suponho eu Ela está pronta para vir em uma explosão Ou na explosão Ela é uma sentinela, né Focada em defensivo, né Ela é tipo uma expert na parte defensiva Pode lock down áreas Tipo, ela pode fechar algumas áreas E olhar flancos Mas no ataque e na defesa Tanto no ataque quanto na defesa É isso que tá escrito ali, suponho eu Se eu estiver errado, vocês me corrigem aí nos comentários Não tem problema Então nós temos já um panorama dela Essa aqui é a visão geral da Raksha Vamos conhecer um pouco do trabalho do Léo Que mandou muito, cara Vamos lá Aqui alguns concepts, né Que ele fez até chegar na Raksha Ele foi testando algumas coisas Foi se inspirando É assim que rola Cara, uns concepts muito bacana Inclusive Muito bem feito E aí aqui ele chegou no novo conceito Que foi onde ele se estabeleceu Aqui temos as referências E aí ele colocou Índia, fashion, flores, cores Índia, cara Tem um festival de cores fabuloso Me fugiu o nome agora Que é esse aqui que tá na primeira imagem Aqui da esquerda em cima Tem um festival de cores lá Absurdo Se alguém lembrar o nome Põe aí nos comentários E aí, olha que bacana, cara Como ele conseguiu capturar A visão daqui da direita E levar pra Aqui o concept dele Ficou muito legal E aí nós vamos para A parte mais avançada dela Ela começa a já tomar forma Uma forma bem bacana E aqui nós temos os esboços Das primeiras habilidades No C nós teremos uma smoke Colorida que bloqueia a visão Sentinela com smoke Nós já temos o Cypher, né? Aqui não é bem uma smoke Mas tampa a visão por um tempo Ela tem mais a ideia De avisar e alertar Do que de tampar a visão em si Mas é muito eficiente pra isso Eu acho que a dela Em vez de ser só uma smoke Poderia ser uma smoke menor Ou mais fina Não grandona e tal Igual tá ali na imagem Mas ela poderia ser tipo Uma mini barreira Que o cara passa E fica meio colorido Por um tempo Sabe? Imagina assim Ali é roxo, né? Um púrpura, um lilás Alguma coisa assim Por exemplo, se fosse um verde Acho que o lilás tá legal O cara passa E ele fica meio lilás Por um tempo Pra chamar atenção Sabe? Como se ficasse fluorescente Seria bem legal Pra espotar mesmo, cara O cara ficava espotado Seria muito, muito bacana E aí ela teria uma duração maior Porque ela não atrapalharia tanto Poderia ter um campo de visão translúcido Sabe? Não tampa a visão total Mas atrapalha Seria bem bacana Como se tivesse uma névoa passando Tem hora que você vê Tem hora que você não vê Acho que poderia ser algo assim Gostei bastante E aí aqui no canto esquerdo Que eu acho que quase não dá pra vocês verem Deixa eu ver se eu consigo arrastar pra cá Pra tentar mostrar pra vocês Ah, e aqui dá pra vocês verem Ele colocou assim Que Caminho das flores Deixa o inimigo lento e vulnerável Eu acho roubado isso por um sentinela Até porque nós já temos isso na Killjoy Não do lento, né? Mas já É tipo Ele misturou o dano Ele misturou o alarme E roubou com a lentidão Da Da Seija, né? Seria isso É quase uma Viper Deixar lento e vulnerável A Viper também deixa Vulnerável Mas não deixa lento Ah, não é ruim Fica bacana Eu gostei até E se fossem umas vinhas? Não, acho que fica legal essa área Uma área menor do que a da Seiji Porém Deixa vulnerável como É... A da Killjoy Numa área menor Seria legal É uma mistura dos dois Porém Menor Não tão over Quanto eles separados, né? A da Seiji pega uma área muito maior E a da Killjoy Deixa, sei lá Muito mais vulnerável Por exemplo Pode ser uma vulnerável menor Algo assim Interessante E aí aqui no canto direito Nós temos a Ultimate Aroma das Flores Causa paralisia nos adversários Acho broken Paralisia é algo bem Poderoso no jogo É... Talvez É como se fosse a paralisia Similar A da... Que o Joy Que tem um delay maior Pra pegar Aroma das Flores Poderia botar uma névoa no chão Né? Como se fosse o... O aroma das flores Assim Nasce umas graminhas no chão Umas plantinhas no chão E aí sai aquele aroma E aí se o cara passar E ficar por alguns X segundos É... É... Ele é pego Ou ela ataca Pro alto Uma granada Doida Um saquinho Ah, esse saquinho aqui, ó É... É a da tinta Da... Da tinta... Que joga no alto assim, ó Tá vendo? Ficou bem legal Ela poderia ter um outro saquinho Desse aqui Pra fazer tipo Nascer semente do chão Com a parte química Ou se tá com uma química No chão mesmo Que levanta uma névoa Bem fininha no chão Se o cara passa Ele fica paralisado Mas ele tem que ficar lá um tempo Ele não fica paralisado Só de entrar Aí talvez ficaria interessante Porque aí o cara Dá tempo do cara sair Só que tem que dar tempo Porque senão fica muito roubado Mas eu gostei Agora eu senti falta do E Né? Aqui ela tem um E E eu não vi o E aqui Ó, o E é tipo Umas graminhas subindo Poderia ser então Umas vinhas Como eu tinha falado Umas vinhas sobem E aí se o cara tentar Passar por elas Passar por essas vinhas Como se fosse a parede da Sage Só que não é uma parede Não tampa a visão São vinhas Né? Então tem intervalos Entre elas que você consegue ver E o tiro vaza Não segura tiro Igual a da parede da Sage Mas Se o cara passar nela Toma dano E talvez fique um pouco lento Ou fique envenenado Por um tempo É interessante O cara passa Fica Tipo Toma um daninho Né? E fica envenenado Por um tempo Seria legal Vai surgir umas vinhas Mas aí ela não seria um Valorant Né? Porque aqui ele fala Que ela é uma Valorant Não uma Radiante Então talvez ficaria um pouco Fora do sentido Que ela não usar só tecnologia Né? Só produtos químicos Produzir Habilidades naturais Da parte da natureza E tal Mas ficou bacana E aí nós temos aqui Os concepts de cor dela Pra ver o que encaixa melhor Eu gosto da do meio Pra falar real Aqui é o mais curto Acho que encaixa muito bem Com a personagem Acho que não precisaria Nada de diferente Acho que ela faz todo sentido Cara O Leandro mandou Muito velho O Leandro mandou muito Ficou muito bacana O conceito Acho que é a primeira Eu não sei se é a primeira vez Que eu trago um concept De agente Pro Valorant BR Mas se eu não me engano Minha memória é meio zoada Né? Mas se eu não me engano É a primeira vez sim Cara Muito bacana E aí aqui por fim Nós temos a Ghost Feita pelo João Pedro Que fez uma parceria Aí com ele E aí eles trouxeram Aí também A Ghost Olha que bacana Cara Olha que linda Que ficou essa Ghost Lembrando que o Artstation Dos dois vão estar Aqui na descrição Tá? Muito bacana Ficou essa Ghost Pô fala Fala sério Fala sério Ficou muito bonito Isso aqui E aí eu quero saber De vocês velho Vocês acreditam Que esse personagem Já poderia estar no jogo? Vocês acham que Faz sentido já Ela entrar no game? Ou vocês acham Que teria que mexer muito? O que que você Mexeria Na Hakisha Do Leandro E do João Aqui Que fizeram aí O concept todo Dela A ideia toda Da gente O que que você mudaria Pra deixar ela no game Maneiro O que que tá faltando No game Que ela poderia ter E não esquece Tem vários outros vídeos De outros agentes Aqui feitos por fã Dá uma olhada Dá um confere Vê se você curte Compartilha esses vídeos Com seus amigos Não esquece de deixar Muito like E comentar aqui embaixo Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo tanto quanto eu E eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica guarde Fui